A Lua Inteira Agora é o manto negro O fim das rosas No meu radiotopo São quatro Soros no escuro Deserto do céu Quero um machado Pra quebrar o gelo Quero acordar Do sonho agora mesmo Quero uma chance De tentar viver Sem dor Sempre estar lá E ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estar lá E ver ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi É o mundo azul A trajetória Escapa ao risco A noite queim do céu Nariz azul Estudo estranho Eu voltei mais escuro Do céu A lua ao lado escuro É sempre igual O espaço A solidão É tão normal Estudo estranho Eu voltei mais escuro Do céu Sempre estar lá E ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estar lá E ver ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi É o mundo azul Estudo estranho E ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estar lá E ver ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo Que hoje eu vi Ao rango azul Hoje eu vi Não era mais o mesmo A CIDADE NO BRASIL